O que é a guitarra? Primeiro, vamos nos ver a guitarra, e isso é a 7-seitiga guitarra, o que são relativamente várias seitas para uma guitarra. E eu vou perguntar o que você faz com isso. Eu ouvi falar sobre uma guitarra, uma violão com sete cordas. São muitas cordas para uma violão. Por que tem sete cordas? Para fazer os contracantos, justamente essa conversa com a melodia. O que a melodia fizer lá, eu respondo fazendo o contracanto. Que é, na verdade, o que muda é uma corda a mais, afinada em dó. Mas o jeito, o estilo de tocar é muito diferente do violão de seis cordas. Ok. Que é a diferença? Pode mostrar um pouquinho? Pode mostrar. Por exemplo, o violão de seis cordas faria isso aqui. E os sete cordas. E os sete cordas. Ah, ok. Bem interessante. Parece que há muitas melodias... Sim, sim, exatamente. Quem fazia muito dessas melodias era o Pixinguinha, no sax. O violão de sete cordas chegou no Brasil trazido pelos ciganos russos. Porque é um violão tipicamente russo. E lá no bairro do Catumbi, no Rio de Janeiro, essa forma de tocar brasileira começou a se criar. Tivemos dois importantes músicos do violão de sete cordas, que eram o Sheena e o Tucci. Esses dois músicos. Só que naquela época eles tocavam mais ou menos assim. Era tudo muito marcadinho. E depois veio o gênio, o maior, que é o Dino sete cordas. Que ele já fazia, já misturava vários ritmos, sem cocheia, cocheia pompada. E aí cria essas melodias. Mas o Dino pegou muita coisa dessas frases do Pixinguinha. Pra ver como o Pixinguinha era importante, né? Foi importante pra música brasileira. E é. Agora uma pergunta. Pode ser que eu vou tirar, mas eu sou curioso. Parece um pouquinho as suites do Bach, a melodia. Você acha que eles já têm um pouco de influência desses compositores? Ou é accidental? Eu acho que tem. Tem bastante, inclusive da música europeia que chegou no Brasil. E como eles pegaram instrumentos e tudo, eles transformam de um jeito deles e vai criando um jeito brasileiro. Mas tem muito. É. É. A guitarra foi cria do Zigueira de Russão. É realmente uma mistura. É verdadeiramente que eu me conheci a 7-seita-gitarren. É. É. A guitarra do Zigueira. É. Que é, sim. Que é, sim. É. e a forma interpretada, é uma forma de umfície de umfície.